Pessoal, olha como são as coisas. Em apenas 11 meses, o presidente Lula provou que a vida no Brasil podia ser melhor. E melhorou mesmo. Tá aí o desenrola, tirando as pessoas do aperto, incluindo aí os estudantes do Fies. Tá aí a fome caindo, novamente, com Bolsa Família. Cesta básica caindo de preço, remédio mais barato e até de graça na farmácia popular. E grandes obras já são retomadas com o novo impacto. A gente sabia que o Brasil podia mais. Agora é a vez de cuidar melhor de Belo Horizonte, com a ousadia de quem sonha e a experiência de quem realiza. É por isso que a gente está lançando, no dia 12 de dezembro, o movimento BH Pode Mais. Criando oportunidade para todo mundo participar da construção do futuro da nossa capital. No dia em que BH completa 126 anos de idade. Vamos presentear a nossa cidade com a esperança em dias melhores. Vai ser às sete da noite, no auditório da Faculdade de Direito da UFMG, no centro da cidade. Com a presença de lideranças do governo do presidente Lula, do PT, de partidos aliados, movimentos sociais e culturais. Nós faremos o lançamento da nossa pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte. Vem com a gente. BH Pode Mais. Pode muito mais. Sempre na luta e um grande abraço.